E as vacinações contra a covid-19 seguem em Parnaíba contemplando jovens de até 18 anos de idade. Em breve, os idosos também serão beneficiados com mais uma dose de reforço. Mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas na cidade. O processo de imunização dos públicos-alvos em Parnaíba segue com o início das vacinações da população jovem adulta de 18 anos de idade. Até o momento, já foram aplicadas mais de 126 mil doses na população, sendo quase 88 mil da primeira dose e mais de 36 mil aplicações da segunda dose, bem como mais de 2.200 aplicações da dose única. As vacinações prosseguem em Parnaíba, onde há uma média de 1.500 vacinações por dia. Hoje iniciamos a última faixa etária do público adulto. Estamos vacinando hoje 18 anos. E isso faz com que, nessa mudança de faixa etária, que a procura aumente. Então, no dia de ontem, houve uma procura total pelas vagas que estavam disponíveis. Todas as vagas foram preenchidas. E hoje a gente vê o reflexo da ansiedade da população em estar se vacinando, em estar tomando a primeira dose. Quanto à procura da segunda dose de vacinação contra a Covid-19, há muita negligência por parte da população, o que distancia ainda mais da proximidade quanto deixar de usar máscaras. É preciso que a população colabore, agende e procure se imunizar. Muitas pessoas, mesmo com agendamento por horário, acabam vindo antes desse agendamento, porque acabam tendo medo de que a vacina acabe. E essa possibilidade pode ser descartada. A partir do momento que a gente oferece as vagas de agendamento, é porque a gente tem como garantir as doses de vacina. Então, quem agendou pode vir no horário, no horário do agendamento. Não precisa vir antes, que você vai ser vacinado sem nenhum problema. E a gente chama a atenção também da população, que procure. Quem tem segunda dose agendada, procure os postos de saúde, se for Butantan e AstraZeneca. E quem tem segunda dose agendada já no período, aqui para a UFDPAR, entra no site, faz o agendamento. Está sobrando dose, está sobrando vaga para a segunda dose todos os dias. Então, é só entrar no site, agendar a sua segunda dose e vir no horário agendado que a vacina vai estar disponível aqui na UFDPAR. As vacinações para a terceira dose serão destinadas às pessoas de 70 anos de idade para cima. A previsão de início é para a próxima semana. Além dessa negligência em tomar a segunda dose, para você ter ideia, nós disponibilizamos 500 vagas para a segunda dose. Em média, a gente está agendando 250. Então, 50% da população que nós estamos aguardando para tomar a segunda dose é só que está aparecendo. Então, isso chama muita atenção, a falsa sensação de segurança em não ter mais casos, em não ter mais pessoas morrendo. Isso está passando uma falsa sensação de segurança. Se a gente baixar a guarda, a gente pode ver um retorno da doença. Quanto à terceira dose, já foi instituída pelo Ministério da Saúde. Vamos receber na próxima remessa, que vai acontecer amanhã. Em recebendo, nós vamos estar disponibilizando, a partir da próxima semana, essa terceira dose. Lembrando, terceira dose são para os idosos acima de 70 anos e para as pessoas imunossuprimidas, pessoas que têm um problema no sistema imunológico. Então, essa terceira dose vai estar disponível através do agendamento, porque necessariamente ela vai ser feita com a vacina da Pfizer. Então, através do agendamento online, vamos disponibilizar doses para esse público.